Douradilho Rabicano Da destreza do jinete Que o traz na ponta dos dedos É chegada a primavera e pelos campos de Uruguaiana Pampa de São Pedro se prepara para mais uma temporada Saúde lhe tem de sobra E boas mães para cobrir não faltam Sempre quando a Julieta ia dar cria aqui na GAP Eu já tinha que vir aqui para olhar o que a Julieta produziu Porque na verdade a Julieta sempre produziu potrancos diferenciados Em todas as gerações, tanto machos quanto fêmeas Nesta temporada a BT Julieta foi uma das primeiras a parir Tem um potrinho ao pé de um mês manso como eu nunca vi Sem cerimônia nenhuma ele foi chegando Até parecia que eu tinha açúcar na mão Um mesinho E essa mansidão que vocês estão vendo Essa mansidão que são esses filhos do Pampa Eles não reagem, eles parecem que gostam das pessoas Eles procuram as pessoas Então essa... Consegue interagir com eles Se pudesse tocar, fazer carinho Eles gostam disso Desse mesmo cruzamento chegamos à Condessa de São Pedro Égua domada e treinada por Emerson para estrear no freio Novamente Prenha de Pampa de São Pedro BT Julieta integra a oferta de éguas de cria do remate GAP O show da genética É uma égua de um papel muito importante dentro da raça Filho do raçador Orneiro E numa mãe na BT Nicotina Que é a própria irmã do BT Sargento Meu projeto aqui na cabanha É reservar que seja metade do nosso plantel Feito de filhas do Pampa Porque eu acredito muito nessa genética Em direção ao açude uma potrada é conduzida Agora mais de perto já se sabe a procedência São todas filhas do Colorado Bragado Que também vão à venda no remate deste domingo 18 potrancas Sendo que a primeira dupla é uma dupla vertical Onde a cabanha vai se reservar de uma delas Nessas tem 14 filhas do Pampa Depois nós temos duas potrancas domadas Uma de 3 anos e outra de 4 anos São oito potros da geração 2012 E um potro da geração 2011 Que já está domado Filho da tripse coroada Pampiana do Retiro do Ouro E é esse mal que sedutor Então falando em potros Valéria Até o ano passado Eu me recordo que estava aqui no Antigo Falando que era uma promessa E que eu acreditava bastante Nós ofertamos a metade de um potro Que era o Dom Juan de São Pedro E se confirmou Que este ano foi preparado pela cabanha Malc Muito bem preparado E chegou na Expo Inter E consagrou-se como o quarto melhor macho da exposição Ficamos muito felizes com a parceria Agradeço ao Chuanque pela confiança De acreditar na nossa genética Estamos aqui mais uma vez na Estância São Pedro Convidando a todos Do Rio Grande do Sul E de todos os outros estados da federação Para participar de mais uma edição Do evento GAP O Show da Genética Então está combinado Neste domingo a partir das 10 horas da manhã Você acompanha aqui pelo Canal Rural Direto de Uruguaiana Da Estância São Pedro O remate GAP O Show da Genética A programação, os horários certinhos Você confere acessando o site Música Música Música